Boa noite. Esse é o terceiro encontro do projeto Escritora na Biblioteca, que foi retomado desde abril desse ano, a partir de encontros que aconteciam nas bibliotecas públicas da cidade na década de 80. As conversas serão gravadas em áudio e entram para o acervo permanente da biblioteca. As perguntas poderão ser feitas por escrito, durante toda a conversa, basta levantar a mão para alguém da Mara entregar o papel. Eu sou Stephanie Borges, sou jornalista, sou poeta, sou tradutora, traduzo autoras como Bell Hooks e Audre Lorde, e vou lançar meu primeiro livro de poemas no final do mês, vencedor do 4º Prêmio CEP de Literatura na categoria Poesia, chamado Talvez Precisemos de um Nome para Isso. Aqui comigo está o Cris Aguiar. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Cristiano Aguiar, sou escritor e professor da graduação e da pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, eu agradeço muito o convite, é um prazer conhecer pessoalmente a Ana Maria Gonçalves e a Stephanie também. Eu vou fazer uma leitura muito breve, Ana Maria, um pouco da sua biografia, e você pode, inclusive, complementar o que a gente vai trazer aqui. Então, vamos lá. Ana Maria Gonçalves nasceu em 1970, em Ibiá, Minas Gerais. Publicitária por formação, residiu em São Paulo por 13 anos, até se cansar do ritmo intenso da cidade e da profissão. Em viagem à Bahia, encantou-se com a ilha de Itaparica, onde fixou moradia por cinco anos e descobriu sua veia de ficcionista, passando a se dedicar integralmente à literatura e ao multifacetado universo cultural da diáspora africana nas Américas. Sua estreia no romance se dá em 2002, com a publicação de Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim. Livro terno, íntimo, vivido e escrito em Itaparica, segundo o depoimento de Milou Fernandes. O texto teve circulação restrita em edição artesanal. Em 2006, a autora tornou-se conhecida em todo o país com o lançamento de um defeito de cor, narrativa monumental de 952 páginas. A gente fez questão de anotar o número exato de páginas. O romance encena em primeira pessoa a trajetória de... Eu não sei se é Keinde ou Kehinde. Keinde. Keinde. Então, não é nenhuma opção nem outra. Keinde. Keinde. Nascida no Benin, atual Dalmé, desde o instante em que é escravizada, aos oito anos, até seu retorno à África, décadas mais tarde, como mulher livre, porém sem filho, sem o filho, vendido pelo próprio pai a fim de saudar uma dívida de jogo. O texto remete às biografias de Luisa Marim, celebrada heroína do Levante dos Malês, ocorrida em Salvador em 1835, e do poeta Luiz Gama, líder abolicionista e um dos precursores da literatura negra no Brasil. E um defeito de cor conquistou o importante prêmio Casa de las Américas, de 2006, como o melhor romance do ano. Após residir alguns anos em New Orleans, nos Estados Unidos, Ana Maria Gonçalves retornou ao Brasil, você morou em Salvador, e agora está aqui em São Paulo, com a gente. Bom, Ana, já que a gente começou pela sua biografia, eu queria que você falasse um pouco, já que o Defeitos de Cor tem todo um trajeto, várias viagens, várias paisagens do Brasil, um pouco, quanto a tua trajetória dialoga com esse romance tão cheio de viagens? Afinal, uma das histórias sobre esse livro é que você decidiu escrevê-lo numa viagem à Bahia. Então, conta um pouquinho isso para a gente. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite. Carol, Josélia, obrigada. Agradecer a presença de vocês aqui, principalmente nesses tempos que estão tão interessantes com a Vasa Jato. Se a gente sair mais coisa aí, avisem, pelo amor de Deus. Obrigada pela apresentação. Um Defeito de Cor, eu acho que é um livro que tem muito mais importância na minha vida do que eu sei até o momento. Pelo menos para mim, essa coisa de saber o propósito, de por que você está escrevendo sobre determinado assunto, por que aquela obra te toma o tempo e o interesse. São coisas que eu vou descobrindo muito aos poucos e ao longo de anos. E também agregando a leitura de várias pessoas que leem o livro e que vêm falar comigo. Eu me lembro que, no início, eu falava gente, que livro que essa pessoa leu, porque eu não escrevi isso. Mas o que você percebe é que, realmente, depois que a gente lança, o livro não é nosso e cada um faz a leitura que quiser a partir da experiência que tem. E isso agrega muito também. Então, para mim, vão acrescentando camadas de entendimento do que é o livro, do que ele significa para mim, do que ele significa para as outras pessoas. e depois de... Foi engraçado. Agora eu acho que eu já ultrapassei a quem der em termos de viagens e mudanças. Mas o livro é dividido em dez capítulos e cada capítulo está em um lugar diferente. E, quando o livro foi lançado, eu já tinha morado em dez lugares diferentes também. E eu acho que essa coisa desse deslocamento, eu me vejo meio como ela, um ser à procura de algo, que eu também não sei o que é. Enquanto isso, eu vou mudando. Eu falei, tem quase quatro anos que eu moro em Airbnb, porque eu não estou a fim de me fixar ainda. Não sei onde é que eu vou parar, não sei onde é que eu quero ficar. Então, vou indo procurando um lugar. Mas eu acho que das viagens, talvez, se a gente fala nisso, as viagens mais ricas, para mim, elas são no terreno do oculto. Eu até queria começar contando uma historinha, que eu estava acabando de lembrar com a Josélia aqui, que a última vez que eu estive aqui na biblioteca foi participando de uma mesa com a escritora moçambicana Paulina Chiziani. E eu me lembro que a gente está... Ou seja, para vocês verem as viagens e as experiências ricas que esse livro acaba me proporcionando. E eu lembro que a gente estava hospedada em um hotel aqui perto, acho que tem um logo aqui em frente, atravessando a rua de esquina. E acabou a mesa, a Paulina me chamou e falou, Ana, eu preciso falar com você. Tenho uma coisa para te mostrar. E aí eu fui para o quarto dela, ela me chamou lá no quarto, sentamos as duas assim na cama, e eu me lembro, ela falou, olha, há uns quatro anos antes, eu tinha dado o defeito de cor para ela em um outro evento em que a gente se encontrou, e ela falou que ela não tinha tido tempo de ler, porque estava fazendo várias coisas, escrevendo o livro dela. E naquele, tipo, uns seis meses antes desse evento aqui em São Paulo, ela leu o livro. E ela disse que começou a ler em uma noite, ela acordou no meio da noite, ela mora no norte de Moçambique, que é uma região ainda muito conturbada, muito tumultuada, ainda cheia de algumas resquícios de guerra civil, algumas coisas. E ela disse que acordou ouvindo tiros à noite, meio longe assim, e não conseguiu voltar a dormir. E então ela acordou, foi para a cozinha, falou, vou começar meu dia, meio da noite, acordou, começou para a cozinha, viu o livro, começou a ler. E ela disse que na hora que ela abriu o livro, ela começou a ouvir uma música. E o que foi? Ela falou que estava uma música longe, mas foi, o marido dela acordou, ela falou, de onde é que está vindo essa música? Ele falou, não estou ouvindo música nenhuma. Ela foi para o trabalho, voltou à noite, pegou o livro para ler de novo, na hora que ela abriu a música de novo, ela ouvindo a música. E aí ela disse que ficou perturbada com aquilo, porque ninguém mais ouvia a bendita da música. Ela disse que pegou um gravador, ela nunca estudou música, não canta, não toca instrumento nenhum, pegou um gravador e começou a murmurar a música no gravador. A música parou. No dia seguinte, na hora que ela foi ler de novo, outra música. E até acabar o livro, ela tinha gravado 34 músicas, que ela ouvia, vinda não sabe de onde. E aí ela falou que na hora que ela acabou de ler o livro, acabou de gravar as músicas, começaram a vir as letras. Então ela começou a escrever as letras, e eram tudo inspirado em personagens, ou histórias, ou emoções que ela tinha ao ler determinadas passagens do livro. Ela mostrou para um amigo que é músico, ele falou, olha, tem coisa aqui que não é boa, mas tem pelo menos umas 10 a 15 aqui, que são músicas, que são inclusive bem complexas. E aí ela mostrou para ele, ele falou, olha, posso tentar gravar? E pouco tempo antes disso, ia ser esse aniversário de independência de Moçambique, eu não me lembro quantos anos estava fazendo. E esse amigo dela é um músico de uma orquestra sinfônica, pegou as músicas e gravou com a orquestra sinfônica, e se apresentou no Teatro Municipal no dia do aniversário da libertação de Moçambique. E tinha uma pessoa na plateia, que depois ela chamou de bruxo, Pauline Ateia, ela veio conversar com ela, e ele virou para ela e falou, olha, essas músicas são dos nossos, mas não são dos nossos que ficaram aqui, são dos nossos que foram para lá, vai lá e devolve de onde foi que você pegou isso. Então, ela me entregou, nesse dia desse evento aqui, um pendrivezinho com 11 músicas que foram gravadas. E eu estou pensando o que fazer com isso, porque eu acho que eu tenho que devolver, que eu tenho que mandar de volta. Mas, assim, ou seja, esse é um do que eu acho que acontece de mais rico em volta desse livro. Essas situações que, para mim, são completamente inesperadas, e que estão na ordem que eu acho que é do divino, que é do acontecimento, que eu acho que também foi algo que me guiou muito na escrita desse livro. Uma questão que eu queria pensar, a gente vai falar bastante, tanto eu quanto a Steph, do Um Defeito de Cor, mas eu queria ainda, nessa ideia da vivência, por que escrever? De onde veio? É algo que está na infância? Ou é algo que você descobriu já adulto? Eu sei que você teve uma carreira como publicitária. Então, eu queria entender um pouco como nasceu a Ana Maria Gonçalves, escritora. De onde vem a palavra para você? A importância da palavra para você? É da leitora que eu fui desde muito cedo. Eu nasci em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Ibiá. Na época em que eu nasci, devia ter uns 12, 10 a 12 mil habitantes. E era daquelas... No Triângulo Mineiro, daquela região Ibiá, inclusive quer dizer cabeceiras altas, montanhas altas. Então, era uma cidadezinha cercada de montanhas para todos os lados. E aquela... Tem um poema do Drummond que eu acho que traduz o que significa ter nascido naquele lugar. Ele fala que Minas é a palavra abissal, é dentro e fundo. Ou seja, nascer naquele ambiente cercado de montanhas, que para todo lado que você olha, você não vê para o lado de lá, você vê só para dentro, na cidade. Foi algo que me fez descobrir a literatura como... Outra coisa que eu digo também, como os óculos de Miguilin. Eu acho linda aquela cena em que o Miguilin descreve ao usar os óculos pela primeira vez, de você ver um outro mundo, você ver um outro universo. Eu tive a sorte de ter uma mãe leitora. Minha mãe é uma pessoa que... Eu me lembro do tipo dela varrendo a casa com a vassoura e um livro na mão, mexendo panela e o livro na outra mão. E todo momento que ela tinha de descanso, de lazer para ela, ela estava lendo. E quando a gente que enchia o saco querendo atenção, o que ela tivesse ali na mão, ela lia em voz alta. E a gente prestando atenção. Então, para mim, ler foi quase orgânico. Fazia parte da vida, fazia parte daquilo ali. Então, foi desde muito cedo. Eu me lembro que tinha uma pequena... A biblioteca na cidade era muito pequena. E assim que eu comecei a aprender a ler, eu fui para lá. E eu nem levava os livros para casa, porque eles só me deixavam ler os livros apropriados para a minha idade. Então, eram aquelas coisinhas de 10, 15 páginas que... Impossível. Eu tenho fetiche para o livro grosso. Então, eu lia lá e chegou um dia, ela virou para mim e falou, não tem mais livro para você na biblioteca. Eu olhava aquelas estantes e falava, como não tem mais livro? Porque eu posso ler. Ela falou, não posso te dar. E eu falei, mãe, agora eu preciso começar a ler os teus. Então, minha mãe tinha os livrinhos dela lá, eu venho de uma família bem simples, minha mãe era costureira. E eu lembro, assim, e Bia recebia a visita daqueles cacheiros viajantes, principalmente uns que entregavam um círculo do livro, tinha aquela revistinha do círculo do livro que se anotava. Ou seja, a minha emancipação foi quando eu tinha uns sete, oito anos, a minha mãe me deixou escolher um livro por mês ali naquele círculo do livro. Então, eu lembro que eu olhava, era o mais grosso, não me interessava o que era. Podia ser sobre mitologia grega, não interessava. Eu queria o mais grosso porque ele ia durar mais dias até chegar ao próximo livro que eu pudesse ler. E aí, esse dia que a bibliotecária me expulsou lá da biblioteca, eu falei, mãe, eu vou ler os teus. Ela falou, então, tá bom. Ela rearranjou os dela lá e falou, você pode ler tudo que você alcançar. Você lembra qual foi o primeiro livro? Que eu li? Dela? É, da sua mãe. O primeiro eu não lembro, mas eu lembro o primeiro que me deu uma ideia do que era a importância da literatura, que foi o Capitães de Areia, do Jorge Amado. E Biá era uma cidade pobre e tudo, mas não tinha menino de rua, não tinha criança de rua. Então, para mim, ao ler naquele livro, foi uma realidade completamente nova. Eu falei, olha, existe criança que vive sem pai, sem mãe, por aí, onde é que estão? Então, foi quando eu entendi. Para que que se... Ou seja, os meus óculos de miguelinho para ver Além da Montanha estavam ali na literatura, estavam no que eu tinha. E aí, eu me apaixonei... Ou seja, o Jorge Amado foi um dos livros que eu comecei a ler escondido, não era um dos que ela tinha colocado ao meu alcance, estava numa coleção que ela tinha vermelha, do círculo do livro. Sei lá, o que era? Mas era uma coleção do Jorge Amado de capa vermelha com letrinhas douradas, capa dura. E aquilo, para mim, era o máximo. Então, eu ia lá à noite, botava tudo escuro, estava todo mundo dormindo, eu não acendia a luz, botava a cadeira lá e passava a mão assim. Então, a lombada mais grossa também, eu tirava e lia. E assim, eu li, eu acho que quase o Jorge Amado inteiro, mas muita coisa. E dentre essas outras coisas também que me deu essa ideia do impacto que a literatura podia ter, foi quando eu tinha oito anos e eu li O Exorcista. Eu lembro assim, eu li escondido de novo, no meu quarto, sozinha. E eu lembro que eu acordava de manhã, aquilo começou a me dar, mas eu não conseguia largar, porque o medo ali. Eu lembro que eu acordava, eu fazia assim, não gira, não gira. Porque vocês lembram a cabeça da menina? Eu tinha a mesma idade da menina, ali do Exorcista. E ela girava a cabeça, eu falava, não, não vai. E aí, então, esse medo também que me deu, eu falei, gente, que coisa poderosa que é isso. E, a partir daí, eu nunca parei de ler. Eu sou, assim, viciante. Eu tenho dois vícios, eu acho que leitura e cigarro. Mas, se for falar, olha, se for para ficar sem ler ou ficar sem fumar, mil vezes eu prefiro ficar sem fumar. Eu não consigo... Ficar sem ler, para mim, é desesperador. Mas aí, Ana, agora você falou dessa questão com a leitura, e aí eu vou te provocar de novo. E a escrita. Porque, assim, quando a gente escreve, tem muito esse desdobramento. A gente, por ser leitor, acaba sentindo um desejo de escrever. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu nunca pensei em escrever até bem adulta na minha vida. Eu, como eu te falei, eu trabalhava na publicidade, fazia toda a parte de criação, de roteirista, mas nunca pensei que eu fosse escrever um livro. Sei lá, não era algo que chamava a minha atenção. E aí eu lembro que isso foi em 1999, 2000, o início da internet, daquela coisa. E eu tive um blog. Então, eu comecei a escrever em blogs. Foi ali a primeira vez, eu já estava com 29 anos, foi a primeira vez que eu escrevi ficção na minha vida. Comecei a colocar uns textinhos, as pessoas foram gostando. E foi na mesma época, porque eu estava em crise com a minha profissão. Eu estava cansada, não queria mais, queria sair de São Paulo. E falei, olha, mas eu não sabia o que eu podia fazer. E aí, com o retorno do que as pessoas viam no blog, eu falei, quem sabe escrever, já que ler é algo que eu gosto. Mas tinha que ser um assunto que eu achava que eu não ia achar nos livros que já estavam escritos. E eu acho que é isso que me move a escrever hoje. O defeito de cor, eu não tenho a menor dúvida, que era um livro que eu queria ter lido naquela época e não achei. Então, vamos ver se eu consigo escrever. E o que me toca, o que me dá vontade de escrever isso, eu acho que são trabalhar questionamentos meus sobre determinados temas, sobre algo que está ali na cabeça. E eu me lembro, desde muito nova, eu estudava escrevendo. Então, copiando o livro, vai fazer prova no dia seguinte, eu me lembro que eu copiava páginas e páginas do livro para estudar e aprender. Então, era um jeito que eu sabia que eu conseguia ordenar as ideias na minha cabeça, que era escrevendo. Eu falei, então, talvez seja por isso também. E a história foi meio por acaso. Quer dizer, não digo por acaso. Eu me lembro que eu já estava querendo, pensando o que fazer, mudar de profissão. E eu fui ajudar uma amiga a fazer uma... Ela me chamou para escrever com ela o roteiro de um documentário sobre locais aqui em São Paulo, onde a comunidade latina se encontrava para dançar, conversar, comer. E aí eu fui fazer uma pesquisa, fui para a livraria. E aí, nesse momento, dessas outras coisas mágicas, que acontecem assim, caiu um livro do Jorge Amado em cima do meu braço, aberto em uma página do prólogo. era um livro, Guias e Mistérios das Ruas da Baía de Todos os Santos. Acho que é isso, Gisele? Um Guia de Ruas e Mistérios. Obrigada. E aí tem um prólogo chamado Convite, que eu achei que o Jorge estava falando comigo através daquele texto. Ele falava, Venha, moça, venha para a Bahia, e eu serei teu guia e te mostrarei não apenas o que há de belo, mas também o que há de feio. E lá no meio desse texto ele fala, precisa de um jovem historiador baiano para contar a história dos escravos malês que fizeram uma revolução aqui em 1835. Falei, não sou nem jovem, nem historiadora, nem baiana, mas eu senti o chamado ali quase, o desafio. E mesmo porque eu nunca tinha ouvido falar de Rebelião Malê. Era uma época para mim que também eu estava pensando muito na questão da minha negritude. Porque antes disso, muitas vezes em que eu queria me assumir como mulher negra, como negra, era extremamente comum e ainda é hoje em dia, por eu ser um pouco mais clara, as pessoas dizerem, ah, não, você é clarinha. Você não fala que você é preta, não fala isso, como se estivessem me fazendo uma forma de elogio. Então, você fica naquela, eu sou, mas de onde é que eu venho? De onde é que vem isso? Então, estava nessa época de questionamentos também e falei, é Bahia e é essa história. Se eu quero saber de onde é que eu venho, de onde é que vem, minha mãe é negra, meu pai é branco. E, geralmente, em famílias mestiças, a questão de negritude, racismo, é assunto que não se toca. É quase tabu. Então, ou seja, eu queria ir mais a fundo nisso aí. e escrever o Defeito de Cor, para mim foi a forma de eu embasar essa negritude, porque eu estava muito afim de poder saber o que significava, a importância que ela tinha na minha vida e realmente começar a me assumir como a mulher negra que eu sou. Eu fico emocionada. Porque, só para fazer uma parte aqui, ler um Defeito de Cor foi uma das minhas experiências mais incríveis quando eu decidi ler mais autoras negras. E tem uma questão que eu acho muito incrível, não só da pesquisa histórica que você fez, mas a voz da tua narradora. Porque a gente está muito acostumada a ver a representação da mulher negra na literatura como subalterna ou muito um lugar em que a pessoa está sempre observando a própria dor, as perdas, as coisas difíceis que acontecem na vida. É sempre uma trajetória muito dura. Mas é que ainda ela tem uma coisa que, embora muitas coisas terríveis aconteçam com ela, desde o sequestro até as coisas que ela vivencia aqui, escravizada, ter o filho perdido, ela tem uma fé e ela tem uma capacidade de se reinventar, de reelaborar essa dor e de se mover que, para mim, é maravilhoso e dialogava muito com a experiência das mulheres negras da minha família, por exemplo. Então, tinha uma coisa ali que aquela narradora, embora várias coisas acontecessem, vários reveses na vida dela, ela se mantinha, ela arrumava um jeito de se manter firme e continuar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dessa narradora. A quem der foi... Assim, aí... Ou seja, desde o momento em que eu descobri esse chamado do Jorge Amado, isso foi em 2000, ele estava vivo, eu falava, preciso ir para a Bahia, preciso conhecer Salvador, que eu não conhecia. Demorou quase um ano para eu chegar lá. Mas, nesse um ano, até eu conseguir viajar, eu comecei a pesquisar sobre Rebelião Malê, o que era... E não achava muita coisa. Achei o livro do João Reis, achei uma outra coisa, um outro artigo na internet. E só realmente, quando eu cheguei lá, foi que eu vi a riqueza de material que já tem produzido lá, sobre a Rebelião Malê e sobre outras rebeliões escravas na Bahia. E a Luísa Maim, ela vem, que é a Quendé, Luísa Maim é tida como a mãe do poeta Luís Gama. Eu fiquei sabendo da existência dela através de um poema, dois poemas e um texto que o Luís Gama escreve para um amigo falando da mãe. e falei que mulher é essa. Me fascinou a ideia de uma mulher escravizada que se liberta na Bahia em 1835, uma rebelião que é tida como a líder de uma rebelião muçulmana. Se você pensa, por exemplo, na condição da mulher muçulmana hoje no mundo, eu falei, como é que essa mulher, em 1835, era líder de uma rebelião muçulmana? E comecei a tentar pesquisar coisas sobre a Luísa Maim, mas não existe nenhuma documentação nem nada. Eu falei, olha, como eu sou escritora, vou tomar todas as licenças poéticas possíveis e vou escrever uma mulher possível. Então, a Quendé é inspirada na Luísa Maim, nasce primeiro desses dois poemas e desse texto do Luís Gama. e depois eu falei, como é que eu vou preencher essa biografia, já que eu quero contar a história dela desde que foi escravizada e quem é. Então, tem pouquíssimas dicas ali. Eu falei, eu acho que o que eu vou fazer é pegar a história de mulheres que viveram na mesma época e no mesmo lugar que ela e fazer uma coxa de retalhos para formar essa personagem. Então, eu acho, eu não contei, eu não sabia fazer pesquisa, então, eu não documentei minha pesquisa, eu não tenho a menor ideia de como é que ela foi feita, mas, assim, eu acho que, ao longo de toda a vida, a história da Quendé é formada pela história de pelo menos umas 400 mulheres. Isso que eu fui achando desde narrativas, de viagens, de livros, de biografias, de anúncios, de jornais e revistas de venda de escravos na época, de lista de nomes de pessoas que vinham escravizadas nos navios. Ou seja, tudo, 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 tudo ali, eu falava, viveu na mesma época, mais ou menos sobre as mesmas condições, sobre cabe na biografia dela. E isso, assim, me deu uma liberdade muito grande para montar aí uma biografia possível dessa mulher que, na verdade, não representa só a si mesma, mas representa a todas essas outras mulheres negras escravizadas que têm pouquíssima voz como narradoras e como construtoras da sua própria história. Você tem aí as narrativas sobre o período da escravidão no Brasil, ela é branca, geralmente escrita por pessoas brancas que não tinham, e a partir da casa grande. ou seja, não tinha noção do que é realmente viver como escravo, tinha noção do que era ser senhor de escravo, do que era ser sinhazinha, do que era ser autoridade, eu sei lá, mas esse romance contado a partir da senzala, eu tinha visto pouquíssimo, e não na literatura brasileira. Então, eu falei, eu acho que é importante a gente ter essa mulher, essa voz, essa pessoa, mas ela não surgiu tão cedo. Eu sou muito obsessiva com a escrita, eu gosto de... Para mim, uma das coisas que mais me dá prazer é reescrever, quando o texto diz exatamente o que você queria que ele dissesse. foi um livro que eu reescrevi 19 vezes, do zero. Ana, eu queria pegar um pouco esse gancho, porque realmente é algo impressionante, eu fiz questão de dizer que eram 952 páginas, e tanto eu quanto a Steffa, nós somos escritores, e eu sei que tem escritoras e escritores aqui também, como é que se escreve um defeito de cor? Você foi, há um planejamento, você fez escaleta, eu queria que você falasse um pouco desse, é meio que um making of, mesmo, do processo. Eu só queria terminar, porque as seis primeiras versões do livro, eles estavam em terceira pessoa, então eu falei, não tem, não é essa história que eu quero contar, não é isso que eu acho que esse livro representa. E foi na sexta versão que eu falei, deixa eu tentar isso aqui em primeira pessoa para ver como é que fica. E aí me veio a voz da minha avó contando histórias. eu falei, eu quero que uma narrativa o mais fácil possível, a história linear, não quero grandes malabarismos do texto, não quero saltos para lá e para cá, porque eu acho que o importante é botar essa mulher falando, para que, porque eu achei que fosse até, não sei se revolucionário assim na ideia, fazer com que as pessoas ficassem sei lá quanto tempo, geralmente, a média que as pessoas me falam assim, que leem é três meses. Eu falei, cara, a gente está botando uma pessoa durante três meses para ouvir uma mulher negra falar. E eu acho que isso tem também um significado. Então, eu falei, não, isso é em primeira pessoa. e isso é a minha avó me contando história, porque eu me lembro do ritmo da voz dela. Então, eu lembro que quando eu consegui chegar na sétima versão, que já estava em primeira pessoa, que eu já tinha essa voz, que eu já tinha de onde vinha, eu lembro que eu fechava o olho, quer dizer, fechava o olho, não porque eu tinha que ler, desculpa. Mas, assim, eu lia aquilo ali imaginando, eu falava, é esse o ritmo da minha avó? Então, quando eu achei o ritmo da voz dela na minha memória contando história, quando eu era pequena, eu falei, é esse o ritmo. E aí, eu só fui pontuando. Foi isso que me interessou. E eu acho que eu esqueci o que você tinha me perguntado, desculpa. Como é que você fez na prática? Como é que foi o processo de produção efetivo? Eu me dediquei tantas horas por dia para escrever tantas páginas, primeiro pesquisei durante não sei quanto tempo, ou não, ou foi algo mais intuitivo, ou teve escaleta, e eu queria saber um pouco esse processo artesanal mesmo, porque é um trabalho, monumental. Você escreveu um romance como esse. O que eu fiz foi, eu só li durante dois anos, ou seja, eu tive... Aí, para poder me dedicar ao livro, o que eu fiz, ou seja, eu tinha um apartamento aqui, publicidade da dinheiro, pelo menos naquela época dava, assim. Eu falava que eu tinha dinheiro, não tinha tempo, agora eu tenho tempo e não tenho dinheiro, mas agora está mil vezes melhor, enfim. Então, eu tinha um apartamento, e quando eu fui para Salvador e me apaixonei, voltei aqui para São Paulo, em duas semanas eu me desfiz em toda a minha vida aqui, vendi esse apartamento com tudo dentro, peguei minhas coisas e fui embora para a Bahia. E com o dinheiro desse apartamento, eu pude ficar cinco anos só me dedicando ao Defeite Cor. e foi o que eu fiz, foram cinco anos de dedicação exclusiva, total, todos os dias, todos os momentos. E, quando eu vi, eu não tinha ideia de como é que fazia a pesquisa, não tinha a menor noção, nunca tinha feito, e falei, vou lendo, vou lendo as coisas que tem e aí, sei lá, vai surgir um jeito de escrever. Aí eu achava que era um livro que eu ia fazer durante cem anos, eu ia retratar cem anos. Então, eu peguei, foram cem folhas de sulfite, colei na parede, dividida em três colunas, eu falei, e um ano para cada folha. Aí eu falei, nessa primeira coluna, eu vou anotar tudo o que acontece na vida do personagem, da quem der. Na segunda coluna, o que acontece nos personagens que se relacionam com ela mais imediatamente. E na terceira coluna, o que acontece no mundo ou em volta, no país, na cidade, que pode interferir nas histórias. Então, eu fiz isso durante dois anos, só lendo e preenchendo os papéis, lendo e preenchendo, lendo e preenchendo. Aí chegou um momento, eu falei, eu acho que eu nunca vou parar de fazer isso, porque você vai fazendo pesquisa, primeiro porque dá medo, porque eu tinha que parar de pesquisar e começar a produzir uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Então, é um medo absurdo. Mas também porque, quanto mais você pesquisa, mais você vai querendo se aprofundar num determinado assunto e eu quero uma galera mais, mais, mais. Aí eu lembro que eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, o que eu faço? Ela sai daí da Bahia, vem para cá, fica aqui em casa, roupa, comida e casa lavada e você continua escrevendo. Foi isso que eu fiz. Eu falei, parei de pesquisar e o que eu vou trabalhar com isso aqui. Aí passei esse negócio que eu tinha para o computador e fui, tinha um esqueleto ali já bem claro para seguir e eu fui preenchendo. Então, mudou muito. Eu preciso fazer um planejamento para escrever porque eu sou a pessoa que está aqui, sei lá, estou pesquisando sobre carro. Duas horas depois eu estou falando de viagem à lua sem saber onde é que eu cheguei. Então, eu preciso de roteiro para escrever. Eu preciso saber onde é que a história vai chegar. mas eu não tenho o menor apego com isso. Eu falo aqui que nem GPS, recalculando, você muda o assunto, recalcula. Então, ou seja, eu fiz isso várias vezes durante a narrativa. Uma coisinha que você põe, outra ali, vai mudando a história, mas foi esse o processo. Uma coisa que eu queria muito saber é o seguinte, um defeito de cor, ele não só se passa num período histórico do Brasil, está muito centrado no século XIX, mas ele também é escrito com características de romances do século XIX. Essa estrutura da aventura, de alguma coisa que acontece no capítulo e deixa um gancho para o próximo, e a gente fica curioso. Você falou que as pessoas levam três meses, eu li em um mês, queria muito, ficava acordada, esperando chegar em uma parte em que desse uma pausinha para conseguir parar de ler. E aí eu queria saber se... Porque a gente pensa muito na pesquisa histórica, mas tem uma questão da forma do romance, porque às vezes quando a gente fala de romance histórico, as pessoas acham que é assim, nossa, muita pesquisa, como se de repente o personagem começasse a falar e saísse uma série de informações muito técnicas. E não, na verdade, são diálogos superenvolventes. Você faz um apanhado não só de toda uma história do Brasil que a gente não recebe oficialmente na escola, mas da própria cultura dos povos que foram trazidos aqui para cá. Tem questão dos yorubás, tem... Eu, por exemplo, jamais saberia que existiam africanos muçulmanos no Brasil. Fazia a menor ideia, porque lá no Rio de Janeiro a gente sabe muito dos yorubás, mas a gente não conhece a história dos maleis direito. Mas aí, assim, depois de toda essa pesquisa histórica, como é que foi essa questão da forma? Porque eu sinto que ele não é só um romance que se passa no século XIX, mas ele tem um jeitão de século XIX e é um período do romance que é muito rico, porque era a época em que o romance era o topo do entretenimento. E eu acho que é muito importante... É muito importante falar o quanto esse livro é gostoso de ler, porque toda vez que a gente fala que é um livro de 952 páginas, as pessoas se intimidam, mas é uma leitura muito envolvente e que dialoga muito com a estrutura clássica da época. Então, eu queria que você comentasse isso um pouquinho. Eu acho que talvez até vai da minha preferência. Eu adoro um romanção, daqueles assim que você chora, você se rasga, você se... Eu adoro esse tipo de história que te faz viver, que te faz ali. E eu acho que talvez esse período represente isso mais. Mas, assim, não é... São escolhas técnicas. que até vindo, que eu fui meio que burilhando ao longo dessas escritas. A ponto de, assim, eu pegava, eu procurei cada palavra desse livro no Wise para ver se já era uma palavra adicionarizada em 1890, que é quando o livro acaba. E, assim, você vai descobrindo, ou seja, sei lá, tinha lugar ali em que eu usava maquiagem. Eu fui ver, maquiagem foi adicionarizada em português em 1950. Eu falei, então, não posso usar, porque, se eu estou fingindo que é um manuscrito do século XIX, só pode aparecer palavra. Então, eu acho que isso, talvez, dê esse clima, dessa história, desse romanção, dessas histórias, assim, quase novela mexicana, que você quer, que tem o gancho, que tem os teasers, que tem as coisinhas que você vai jogando ali, você fala, quando ela estava em África, daqui a 20 anos, eu vou me lembrar disso. Eu falo, o que ela vai fazer na África? Eu lembro que eu lia isso, nos livros ali, eu falava, é isso que me prende. Então, é um livro do jeito que eu gosto de ler, com essa coisa. Mas, assim, não é fácil chegar lá. E foi depois também, ou seja, eu acho que eu tive a grande sorte de ter tido na minha vida, de ter sido amiga e de ter tido como guru, assim, como padrinho desse livro e dessa escrita, o Milor Fernandes, que foi alguém que também me... Ou seja, me guiou muito para o processo de eu chegar ao livro que eu queria. Porque a primeira versão dele tinha 1.400 páginas. Há quatro espaços simples. Se fosse publicada, sei lá, em livro, vai para pelo menos um terço a mais do que isso. Ia virar três volumes. já publico os três de uma vez. Uma trilogia. E eu lembro, assim, que quando eu terminei essa primeira versão, em cinco anos, foi a primeira vez que eu tirei uma semana de folga. Falei, vou para o Rio descansar. E aí eu tinha um amigo que era o Gravatá. Tenho um amigo que é o Gravatá, que era muito amigo do Milor. Ele tinha dado o meu primeiro livro para o Milor, O Ao Lado e a Margem. O Milor tinha gostado. E aí eu fui conversar com o Milor. Ou seja, nesse dia lá, o Gravatá acabou fazendo a ponte e eu conversei com o Milor e ele falou, vem para cá para o estúdio, quero ver o que você está fazendo. E eu fui lá para o estúdio dele e a gente conversou, assim, quase dez horas. Contando para ele do projeto, ele falou, me manda que eu quero ler. Eu falei, ali está sendo educado, o Milor não vai ler. Aí eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, imprime e manda aí. Imprime e manda aí em três caixas daquela de papel que você compra. Aí a minha mãe mandou. Eu estava no Rio ainda, levei para ele. E aí, nos fins, enquanto ainda estava lá, ele me ligou e falou, Ana, você ainda está aqui? Ele falou, acabei de ler, vem para cá para a gente conversar. Isso assim, menos de, sei lá, cinco dias, quatro dias, cinco dias. Ana, é verdade que a primeira vez que ele te ligou, você achava que era um trote? Achei. Você pode contar um pouco essa... Conto antes, vai antes. Eu estava... E aí, então, eu cheguei na Bahia e aí, quando eu vi lá a quantidade de material que eu tinha que pesquisar antes de começar a escrever, porque, vindo da publicidade, eu falei, seis meses eu pesquiso, escrevo, publico. E a hora que eu vi que não é assim, não era esse jeito. Mas aí, para me acalmar, eu escrevi o Aulada e a Margem enquanto eu estava fazendo a pesquisa. E aí, eu falei, o que é agora? Como é que publica? Aí, liguei para a editora, ele disse, olha, manda para cá, em três meses a gente lê e te dá um parecer. Eu falei, imagina que eu consigo esperar três meses. Aí, fiz uma edição de autor e vendi no blog, vendi através do meu blog, no blog a blog, as pessoas, os amigos foram ajudando a divulgar, pá, e aí, o Gravatar comprou, foi nessa época que o Gravatar comprou e deu com o Milor. O Milor leu e o Gravatar falou, o que você achou? Ele falou, é bonzinho o livro, mas acho que a menina tem futuro. O Gravatar falou, liga para ela e fala isso, acho que ela vai ficar feliz, porque eu estava naquela, será que eu vou conseguir? Será que... Aí estou em Itaparica. Ah, tá, porque quando eu fui morar em Salvador, eu fui para Itaparica, eu tinha acabado de reler Vivo Povo Brasileiro, do João Baldo, eu queria conhecer, cheguei lá, me apaixonei por uma casa, aluguei a casa, vim embora para São Paulo e duas semanas eu estava lá de volta com a vida zerada aqui, morando em Itaparica. Então, eu estava no domingo, à tarde, na rede, lendo, toco o telefone, o Milor, aí eu atendo, falando a Maria, eu falo, que é o Milor Fernandes, eu falo, tá, e aí a gente ficou uns 10 ou 15 minutos de bate-papo, um tirando sarro do outro, ele entrou, eu óbvio que não acreditava que era ele, eu querendo puxar esse assunto para eu ver se eu reconhecia quem era que estava me passando trote, e a gente se ligou, a hora que 10 minutos, a gente ficou naqueles 10 minutos, ela amou muita besteira, um piloto, muito, não quero nem lembrar, aí a hora que eu desliguei o telefone, passou um tempinho, o Gravatar me ligou, falou, Ana, o Milor te ligou, eu falei, ah, não, não faz, avisa, não dá para fazer essas coisas assim com a pessoa, ele falou, liga para ele, esse aqui o telefone dele, eu falei, Gravatar, mas é nunca na vida que eu tenho coragem de falar com o Milor de novo, lembrando da conversa, eu falei, liga para ele, ele fala que pede mil desculpas, eu realmente não saquei que era ele, você não me avisou, não sei de nada, e aí foi, depois desse tempo, foi engraçado também como é que a gente se reencontrou, porque, assim, eu fui almoçar com o Gravatar, ele pega o telefone, sem eu saber, liga para o Milor, e o Milor começa a elogiar o ao lado e a margem, ele fica elogiando, 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 falando, falando, na hora que ele parou de falar, eu estava tão atordoada assim, que eu falei, Milor, você está gagá, eu falei, gente, eu chamei o Milor de gagá, fica um silêncio assim, aí ele vira, ele dá uma gargalhada, fala, eu estou em ser a primeira pessoa que tem coragem de falar isso na minha cara, quer ser minha amiga? Eu falei, óbvio, como não? Então, durante, ele me ligava, a gente se falava quase todo domingo durante o processo de escrita desse livro, eu lia para ele, ele dava retorno, me mandava mais biografia e falava, o texto aqui não está bom, não está bom, não está bom, então foi alguém que, eu acho que foi meu primeiro editor, assim, também, de me fazer pensar o processo de escrita, onde é que eu quero chegar, que livro que eu quero ter, porque, assim, desde, eu acho que, desde muito cedo, assim, eu tive a sorte de não acreditar em inspiração, não é? Porque eu acho que o escritor que acredita em inspiração, ele pode ter um momento ou outro, Mas é trabalho, é você estar ali sentado quase todo dia, o tempo inteiro, abrir mão de muita coisa, não tem nada de glamour no negócio, assim, para você ter ideia de, às vezes, como é que a gente fica. Eu me lembro de, às vezes, escrever 30 horas seguidas, porque eu também queria saber onde é que ia chegar, o que ia acontecer, o que dava. E, às vezes, você vai assim, eu me lembro de uma vez, até trabalhando já num outro processo, morando nos Estados Unidos, eu morava numa casa, e eu recebia muito livro pelo correio. então, ou seja, a carteira já me conhecia, às vezes, entrava, tomava um café, tomava um par, e eu lembro desse um dia desse que eu estava escrevendo a horas seguidas e estava frio, então, você só vai, você está de camisola e você bota uma calça de pijama por baixo, enrola um cachecol, vai, enfia uma luva, um gorro, na hora que você não percebe que você está aquela coisa. Eu lembro que ela bateu na porta, ela olhou para mim, are you okay, sister? Foi quando eu me olhei, eu falei, olha, isso é o escritor, isso é, porque realmente você não tem essa de, de viagens, de sentar lá com o charuto, o cigarro, ah, não, é trabalho, trabalho, trabalho. Eu queria que você comparasse um pouco Um Defeito de Cor com o teu primeiro livro de ficção, que é o Ao Lado e a Margem do Que Sentes Por Mim. Quem é a Ana Maria Gonçalves do Ao Lado e a Margem e como ela se relaciona, se dialoga com a Ana Maria Gonçalves de Um Defeito de Cor? Me parece que a proposta do livro Ao Lado e a Margem é diferente do Defeito de Cor. Eu queria que você falasse um pouco dessa caminhada, do começo para a chegada ao seu romance. Como era um... Ou seja, eu precisava escrever aquele livro, até hoje eu falo às pessoas, o que você acha do Ao Lado e a Margem? Eu não tenho mais vontade de publicá-lo, ele está disponível na internet, se alguém quiser ler, mas eu acho que não vou... Não tenho vontade de publicá-lo assim. Eu acho que é um livro que eu tinha que ter escrito, do qual eu nem me envergonho e nem me sinto... não me traz nem grande vergonha nem grande orgulho. É um livro que eu tinha que ter escrito para aplacar a minha ansiedade para eu poder ficar cinco anos escrevendo Defeito de Cor. Então, eu achava que tinha que ser uma coisa que não envolvesse pesquisa, porque eu estava já começando a pesquisa para o Defeito de Cor. Então, eu falei, vou contar a história de uma publicitária de 29 anos que larga tudo em São Paulo e que vem morar em Itaparica. Ou seja, não é a minha autobiografia, mas eu acho que era um universo do qual eu poderia falar. Então, não sei no que comparar. Eu vejo eles mais como um caminho. Aquele lá tinha que ter sido escrito até para eu ver que eu conseguia escrever e para ver que poderia haver algum valor ali na escrita para eu lançar nesse que realmente era o meu projeto da época. E aí, a gente falou um pouco agora, você acabou de falar do livro anterior a Um Defeito de Cor. E eu queria pensar um pouco qual o impacto do romance para você. A publicação, o sucesso do romance. Eu já vi entrevistas tuas, eu não lembro onde foi, acho que foi uma entrevista que você deu para a Cult, em que você fala que tem uma espécie de, você tem uma dificuldade de escrever após Um Defeito de Cor. Eu queria que falasse um pouco sobre o impacto do livro para você pessoalmente, o processo, acredito que tenha sido uma jornada, e também de que maneira há uma pressão ou não para que você faça um Defeito de Cor volume 2. Acho que as editoras devem ter ficado no teu pé o tempo inteiro para isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse pós, o pós e o Defeito de Cor. Ele teve, acho que já desde, aí de novo, o Milor, o livro foi lançado, ele fez uma coluna, ele tinha uma coluna na Veja naquela época, ele escreveu a coluna na Veja sobre o livro e vendeu de cara duas edições. E aí ficou todo mundo falando do livro, começou a se falar do livro e era algo que eu não estava esperando, eu achava, tá, é um bom livro, é um livro que eu acho que tem o espaço dele, tem o momento, mas assim, eu não esperava que já de cara ele tivesse tivesse a aceitação que ele tivesse. E daí, eu falei, eu realmente estava cansada, eu precisava, quando ele foi lançado, eu estava dando um tempo de escrever e voltar a ler, porque eu não consigo ler ficção, quando estou escrevendo ficção, no máximo, poesia. Então, eu falei, deixa eu me atualizar agora com tudo que eu deixei de ler durante o tempo aí, e aí depois eu vejo o que eu quero escrever, qual o tema, mas deu um branco total, porque você sente uma coisa você escrever quando ninguém está olhando, ou seja, ninguém sabia que eu estava escrevendo, ninguém sabia de onde eu vim, ninguém tinha expectativa nenhuma, e depois é você escrever quando você sabe que as pessoas têm uma expectativa sobre a sua escrita, sobre o seu trabalho, sobre o que vai ser o seu próximo livro. Houve muita cobrança para escrever a parte 2, mas eu falei, não, está esgotado, é isso, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. E aí, então, eu travei, eu fiquei oito anos sem conseguir terminar livro nenhum. Foi uma época, assim que o livro foi lançado, na verdade, e também ele foi adotado em uma universidade norte-americana, em New Orleans, em Tulane, e aí eu fui convidada para ficar lá seis meses como escritora residente, eu fui, e acabei ficando oito anos. Eu acho que foi interessante até esse me afastar do que é o mercado editorial, do que é o mercado brasileiro, para eu poder ver melhor o que eu estava fazendo, e foi um período que lá eu tentei, eu devo ter uns 30, 30 e tantos livros começados em vários estágios, e nenhum foi para frente, porque eu também estava exigindo muito mais de mim do que eu queria. Então, aproveitei para estudar também, nesse período que eu vi que não saía, eu falei, vamos desencanar, e vou tentar continuar escrevendo alguma coisa ou outra ali, comecei a escrever alguns artigos sobre questão racial, que era algo que muito me interessava, e eu estive lá, naquele período assim, que o Brasil, primeiros anos, anos do governo Lula, Brasil era, a gente despontar, então havia uma curiosidade enorme nas universidades norte-americanas, do que era Brasil, e aí começaram a me chamar muito para fazer muitas residências, e dar cursos e palestras dentro das universidades, falando principalmente da questão racial, que é algo que eles têm muita curiosidade, por serem culturas diferentes, que trabalham questão racial de maneira diferente, que entendem questão racial de maneira diferente, estava todo mundo querendo entender o que era Brasil, o que era esse país que o mundo inteiro estava olhando com um puta carinho, com uma vontade de que crescesse, de que fosse uma das grandes potências. Então comecei a dar cursos sobre questão racial nas universidades e falar, e acho que ali eu tive absoluta certeza de que era o meu assunto, que tem gente que é o mar, é o ar, é a vida na cidade. O meu é racismo, não tenho disso a menor dúvida, que é disso que eu quero tratar, sobre isso que eu quero escrever, nas suas mais diferentes vertentes, por aí. E aí então comecei a escrever artigos sobre questão racial, e estudava, eu sabia que eu não queria, para mim, eu gosto de contar histórias, eu falo que sou uma contadora de histórias, e não me interessa muito o formato. E aí então comecei a estudar e escrever para teatro, como é que escreve para cinema e para TV, fui fazer vários cursos, ler livros, que é algo que hoje eu também estou trabalhando. Ou seja, a minha vontade é contar histórias, o formato, se é livro, se é peça, se é minissérie, se é filme. Isso acho que depende de uma série de coisas e de conjunturas. E eu trabalho bem, trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo, que é algo que hoje eu também percebi. Me tirou, foi isso que me tirou, talvez, desse bloqueio que eu tive durante oito anos para não conseguir acabar um livro que eu consegui finalmente há um ano e meio, um ano, um ano e meio atrás. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência nos Estados Unidos, porque a questão racial lá também é bastante importante e eles abordam de maneiras diferentes. Mas, assim, a sua experiência, você falou sobre a questão de vir de uma família que é fundada em um relacionamento interracial e aqui existe muito essa negociação. As pessoas que têm a pele clara têm essa tendência ao embranquecimento. Só que, quando você chega lá, a maneira como você é racializada é totalmente diferente. Como é que foi a sua experiência e o que você acha que mudou a sua perspectiva depois desse período lá? Aquilo, ou seja, depois de terminar de escrever, para mim já estava clara a minha questão, eu sou mulher negra e acabou. Mas ainda é questionada, você encontra aquelas pessoas, mas você é tão inteligente, eu cheguei a ouvir isso, quando eu falava que era negra. e ao chegar lá, eu era negra para todo mundo e acabou. Ninguém contestava isso. Então, para mim, foi uma maravilha, porque aí eu tive esse tempo que eu considero um enorme privilégio de só aos 35, 36 anos, estar aí pensando essa questão do que significa ser negra, do que é ser negro num lugar onde a maioria, por exemplo, se a gente pensar em termos de Brasil, isso é algo que nas pessoas negras mais retintas do que eu, é uma questão que nem se coloca. Ou seja, não se foge dessa negritude. e a pessoa sabe que é negra desde muito cedo quando vive a sua primeira situação de racismo, que geralmente é quando entra na escola. Então, para mim, isso foi, e foi um momento muito, a minha negritude, a minha hora que a ficha realmente caiu, eu falei daqui para frente eu não deixo mais, que ninguém questione isso, foi num momento muito diferente, porque a maioria das pessoas que se descobrem negro no Brasil é quando é criança num momento de racismo, na escola. Ou seja, é um momento de horror. E o meu foi num momento de muita alegria, que foi chegar em New Orleans, que é sul dos Estados Unidos, mas é uma cidade negra, eu acho que é uma cidade irmã de Salvador, uma Salvador lá norte-americana que não tem absolutamente nada a ver com os Estados Unidos, é uma cidade de cultura musical, culinária, tudo, tudo é negro, tudo é muito negro, e foi a primeira vez que eu me senti acolhida. Há vantagens de você ser negros em lugares assim, por exemplo, eu lembro que eu chegava na qualquer fila, sei lá, na biblioteca da universidade, estava aquela fila para devolver, eu pedi algum documento, alguma coisa assim, a atendente era mulher negra, ela via um monte de branco na fila, a hora que ela me via lá atrás, assim, dava a volta e ela me atendia primeiro, porque há esse acolhimento, há esse, nós somos iguais e a gente se ajuda, a gente tem algo a trocar, deixa eu ser tua irmã e no momento que eu precisasse a minha, e assim, o dia que essa ficha caiu também foi no dia do jazz festival, que é um festival de música super importante que tem lá, eu me lembro, eu fui para a tenda gospel, que ia ter uma homenagem a Marralha Jackson, a tenda lotada já, todas as cadeiras tomadas, um monte de gente de pé, eu fiquei assim, sentada em pé num cantinho e a hora que eu vi, eu era a única negra de pé naquele canto e a hora que eu olho assim, tem duas mulheres me chamando, elas estavam sentadas num banco, duas senhoras negras e a hora que eu olhei para elas, eu falei, está comigo mesmo que ela está chamando e eu fui e elas duas começaram a dar bundada para um lado, para o outro, abrir um lugar no meio delas para eu sentar. A hora que eu sentei, agradeci e falei, thank you, welcome, você está, eu falei, cara, ela está me chamando de irmã, aí eu lembro que começou a música, aquele louvor e pai, eu falei, thank you, Lord, Jesus, e chorava, porque foi ali que eu falei, é isso, é isso que eu quero viver, é isso que eu sou, é daqui que eu venho, é isso que eu tenho vontade de reproduzir. então, ou seja, eu acho que esse tempo todo lá, o importante foi isso, foi que me deu toda a tranquilidade do mundo para eu pensar a minha identidade, para eu pensar o que eu queria falar disso, o que eu queria falar sobre isso e para definir que realmente é isso que eu quero falar e acho pelo resto da vida. Respondi, eu não fugi, não é? Eu morei também nos Estados Unidos durante um tempo, em 2012, eu morei na Califórnia e eu queria ainda pegar um gancho um pouco da pergunta da Steph e perguntar para você o seguinte, qual a expectativa deles de encontrar uma escritora brasileira? Qual é a visão deles de literatura brasileira? Como você foi recebida? Uma coisa que me chamava muita atenção quando eu fiquei lá no departamento onde eu estava fazendo parte do meu doutorado é ainda uma visão, por exemplo, de que a literatura brasileira que é vista num contexto hispano-americano, num contexto latino-americano, está muito marcada pelo Realismo Mágico, por exemplo. Então, como foram as leituras da tua obra nos Estados Unidos e como você, como escritora, foi recebida e pensada lá? Primeiro é o Afro-Brazilian Writer. Então, eu acho que só por essa apresentação eles, sei lá, talvez tenham mais ou menos uma ideia do que esperar. E fora que os departamentos de universidades que me chamavam eram os mais variados possíveis, que foi uma coisa que eu achei muito interessante também, começou lá. Primeiro, pelos departamentos de português, ou seja, alunos estrangeiros que estudavam português nessa universidade, eles liam o livro e me chamavam já para conversar sobre ele. Mas, como eu disse, havia essa época de muito interesse em conhecer Brasil. então, as minhas aulas, a maioria dos alunos que eu tinha eram alunos que não tinham absolutamente nada a ver com a área de literatura. Era gente de comércio exterior, de direito, de administração, tinha um monte de geólogo, e depois eu entendi por que eles estavam interessados no pré-sal brasileiro. Então, queriam entender o que era o Brasil para fazer negócio com aquele país. ou seja, havia esse interesse de entender quem é o Brasil hoje, como é que se dava, porque também acabavam lendo os meus artigos, algumas falas. Então, nunca senti essa expectativa deles de me tratar com determinado exotismo ou não, mas o Brasil estava na moda naquela época. Anos Lula foram uma coisa que não só aqui dentro, mas lá fora também dava muito orgulho de ser brasileiro. As pessoas queriam saber que país é esse. Começaram a saber que já era Brasília e não Buenos Aires, a capital. Tinham noção de quem a gente era geograficamente. Então, o que havia ali era o interesse de saber se eu for, eu, branco ou negro, se eu for para o Brasil hoje, o que eu vou encontrar? era um curso que eles estavam querendo saber a atualidade do que era esse país, do que a gente falava, como é que a gente se comportava, porque para eles é muito... Eles têm essa ideia ainda de uma democracia racial por causa de uma miscigenação muito maior, porque a gente não teve uma segregação. Ou seja, você fazer com que eles entendam como é que o racismo funciona aqui, como é que o sistema racial era esse o papel. E aí, indicando leituras, discussões, mas fui muito bem recebida. Tenho momentos muito interessantes de palestras e cursos lá. E aí, Ana, eu teria curiosidade de saber, eu imagino que nesses anos todos você também participou de atividades como essa que a gente está tendo aqui, em bibliotecas ou em escolas aqui no Brasil, universidades. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, em especial escola. Eu não sei até que ponto você participou já de muitos eventos em escola ou com clubes de leitura ou uma professora. Aqui no Brasil? No Brasil. Ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Mas aí, nesse caso, poderia ser o Brasil, mas o que você tiver também nos Estados Unidos seria legal também. Os Estados Unidos eu participei em muitas. Eram mais universidades mesmo que convidavam. E uma experiência que eu acho que foi muito marcante, que talvez foi alguma das primeiras, foi em um lugar, em uma universidade chamada Spelman College, em Atlanta, que é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. É uma universidade só de mulheres negras. a reitora tem que ser negra, a maioria dos professores negros, só entram alunas negras. E é uma universidade da elite norte-americana, a madrinha delas é a Michelle Obama e a Oprah Winfrey. ou seja, a tuition, eu acho que é uma taxa que eles pagam a cada seis meses, é 38 mil dólares. Ou seja, é para a nata, a nata, a nata da comunidade negra. Não só, tinha gente de outros lugares também, norte-americana, mas assim, a nata dos negros, das meninas negras no mundo, estavam ali no Spelman College. E aí eu fui dar essa palestra lá e assim, um auditório lotado com essas meninas, e só tinha dois pontinhos branquinhos lá atrás, duas meninas brancas só na palestra. Sei lá, 600, 800 pessoas, era uma coisa absurda. E aí depois essas meninas vieram falar comigo. Elas eram brasileiras, de Santa Catarina, que tinham caído lá de paraquedas através de Ciências Sem Fronteiras. A gente não tinha a menor ideia de onde é que elas estavam indo parar, o que elas iam fazer lá. Não pesquisaram, elas falaram, a gente viu que era um colégio de meninas negras, mas não achava que era exclusivamente, principalmente porque é caro. E aí eu falei, como é que está sendo essa experiência para vocês? E foi uma das coisas mais interessantes de ouvir. Elas falaram, olha, a gente nunca conviveu com negros, não nessa igualdade, tem um ou outro aí, mas não nesse grau de hierarquia que a gente convive aqui. E eu falei, está sendo. Ela falou, estamos sendo super bem tratadas, mas, por exemplo, a gente não é convidada para as festas. Eu falei, bem-vinda ao clube. Chegou o dia de vocês. Chegou o dia de vocês, exatamente. Então, há essas coisas meio inusitadas que acontecem. Encontrar brasileiro lá era maravilhoso em algumas coisas. Principalmente brasileiros brancos, desavisados, que tinham uma noção da questão racial brasileira que estava na cabeça deles. Eram essas meninas da Universidade de Santa Catarina que tinham caído lá de paraquedas. E, no Brasil, não me chamam muito, não. Algumas pessoas já me disseram por quê, mas também não sei se é só isso. Falam, ou seja, o professor fala, se eu pedir para que aluno leia, eles vão querer me matar. Dá para dar, no máximo, 30 páginas por semana para ler. e bababai. Então, assim, aqui não tem essa escola, mesmo universidades, escolas, não sou muito chamada para esses espaços. Embora eu adore, principalmente, eu acho que até tentando, não tentando mudar, o meu próximo livro, eu acho que ele vai ser muito voltado para público juvenil. Então, também, quem sabe quebra essa barreira. Acho que temos perguntas. Stefan, você quer começar com a leitura aqui? Temos uma pergunta muito boa aqui. O que você achou quando soube que o Lula leu um defeito de cor e recomendou seu livro? Eu fiquei sem saber o que responder três dias. Porque, assim, foi o presidente lá do Instituto Lula me escreveu, antes de sair na mídia, que ele tinha lido e tudo, ele me escreveu um e-mail e falou, olha, Lula pediu para que eu te mandasse o seguinte recado, abre aspas, e aí o recado é meu, tá, gente? Vou falar para vocês, não. Mas, assim, é tão impactante. Ele leu em seis dias. E, assim, é muito... Eu fiquei sem acreditar, na hora, eu lembro que eu liguei para minha mãe, minha mãe também não sabia o que falar, não sabe quando você fica... Gente, ele leu em seis dias e teve a atenção, eu acho que o cuidado de me escrever e de pedirem para que me escrevam e contassem isso. e ele citou ele de novo agora num texto para ser lido, acho que na abertura de um evento. Então, assim, qualquer dia eu gostaria muito... Quer dizer, eu quero dar um abraço nele aqui fora, mas, mesmo se não for possível, vai ser possível dar um abraço nele aqui fora, mas eu tenho muita vontade de dar um abraço nele, nem que seja lá também. A gente tem aqui uma outra questão. Eu gostaria de saber sobre o sentimento que surge no momento em que você está limando e forjando esse livro e se vê diante da necessidade de abandonar o que não serve. Acho que tem a ver com a questão de se há um apego, se é difícil para você se desapegar, talvez, caso eu tenha entendido a questão, acho que vai por aí. Não, eu sou escorpião com acidente escorpião, não é, gente? Então, assim, fim de ciclo para mim é facílimo, é morte, o que eu não quero mais, o que eu acho que não está bom, é muito fácil uma pessoa assim deixar para lá e seguir em frente. Então, não, até mesmo porque há uma... Uma das coisas que eu acho que eu aprendi muito ao longo dos tempos, até por ter aprendido a respeitar essas diversas leituras do livro, é que a obra não sou eu. Meu ego não chega nesse ponto de achar que se está algo ruim, eu que sou ruim, não, é um momento, é história, sei lá o quê. Então, assim, não tenho nenhum problema de cortar, de abandonar, de partir para o outro, de esquecer, nem de receber crítica, nada, nada, nada. Eu acho que é uma... Eu consigo fazer muito bem essa distância do que é o livro e do que sou eu e não me sinto atingida se algo que eu produzo não está bom. Temos mais perguntas? Quanto tempo temos ainda? Estamos de boa, porque a gente quer conversar. 15 minutos? Mas aí você tem que pedir o papelzinho, por favor, para ficar registrado na gravação. É que a gente está gravando isso, aí fica registrada a pergunta. Enquanto ele escreve a pergunta, Ana, você já comentou que enquanto você está escrevendo ficção, você não lê ficção. Mas, assim, a gente que vive no mundo da arte, a gente se alimenta de várias referências, então eu queria que você falasse das suas referências fora da literatura, sabe? O que te ajuda quando você está escrevendo? Por exemplo, eu sou muito ligada à música, enfim, cinema, teatro. Conta um pouco para a gente. Eu estou escrevendo sobre determinado tema, então, primeiro, a produção de livros de não-ficção sobre o tema nas mais diversas áreas. mas eu gosto muito de... Eu sou viciada em séries. Então, é o que eu gosto de ver. Cinema também, filmes também, era até pouco tempo, mas porque o meu método, sei lá se chama assim, de escrever, ele é muito visual. O que eu falo, eu só consigo sentar para escrever uma determinada cena, um determinado parágrafo, uma história, depois que eu já tenho um filme inteirinho passado na minha cabeça sobre aquilo. Então, essa referência do audiovisual para mim é importante. E até, às vezes, como marcação de cena. Se eu estou escrevendo, eu sei exatamente se o personagem passou de lá para cá ou daqui para lá, onde é que ele para para conversar com um determinado personagem, o ambiente onde ele está. eu falo que eu mais descrevo do que escrevo. Então, eu acho que é mais essas referências, o que me estimula, o que dá um insight para alguma coisa em algum momento é o audiovisual. Mas, acima de tudo, eu acho que, primeiro, é a literatura. Eu gosto muito de pesquisa. Eu sou muito apaixonada por pesquisa e me dá uma... Não é segurança, mas me deixa mais confortável para escrever sobre determinado assunto se eu domino um conhecimento técnico sobre ele. Então, se eu estou escrevendo sobre memória, eu vou desde a psicologia até a neurociência. Porque me interessa saber como é que essas diversas áreas tratam disso. e é pesquisando que vão vindo ideias. No meio de uma coisa que você está lendo, nada a ver, me vem uma ideia que eu posso estar usando ali. Temos mais questões? Enquanto vai chegando a questão, a gente vai fazendo uma... Ana, eu queria saber um pouco o que você tem lido de literatura contemporânea que te interessa brasileira seria um foco, mas também pode ser coisas que você curte de outras línguas. O que você poderia indicar para a gente do que você está lendo agora? Em especial, eu acredito, de autoras contemporâneas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Stephanie? É verdade, Stephanie aqui. Alguém, por favor, tire uma foto desse momento antes que eu tenha um S5. Lembra que está gravado, está gravando, então é isso aí. Além da Stephanie, que todo mundo vai ler, todo mundo vai comprar o livro dela que sai pela SEP. Por favor. Além da Stephanie, tem mais autoras legais que você poderia indicar? Tá. Gente, eu sou péssima de nome e essas perguntas sempre me deixam uma saia justa danada. Mas, assim, eu acho que... Maria Valéria, está ali. Prazer, obrigada. Maria Valéria está ali. Leia, Maria Valéria, Rezende. Olá, falei. Acabei de ler também há pouco tempo a biografia do Jorge Amado pela Josélia. Carol, cadê a Carol? Ela estava escondidinha aqui. Ela é escritora maravilhosa também. Não está aí, não é? Saiu? Está recolhendo aqui. Está pegando, gente. Escritora também fantástica, vale muito a pena ler. E eu tenho lido, eu acho que é Aline Valéria, que tem um livro maravilhoso. Como é que é? As Águas Vivas Não Sabem de Si. É um livro bem interessante de se ler. Eu gosto de uma poeta mineira, Ana Martins Marques, exatamente. Eu lembrei por causa das águas, que ela tem uma série de poesias marinhas que são fantásticas. não sei mais. Ou seja, tem gente, sim, tem bem mais, mas eu não estou conseguindo não estou conseguindo lembrar. É uma coisa... Porque eu já comecei de novo a pesquisa do livro novo, lendo sobre a questão de memória de novo, a partir da neurociência. Poderia falar um pouco? Quer dizer, não sei se é o momento de falar um pouco desse livro novo. Posso. Eu já estou começando a fazer propaganda dele. É um livro que se chama Quem é José Nildo? E o José Nildo, ele é um garoto negro de 13 anos. Ah, tá, o livro se passa em 2064, aqui em São Paulo, 30 anos depois que o Estado de São Paulo se separa do Brasil. O sonho da elite paulistana. Deixar de sustentar os vagabundos. São Paulo se separa do Brasil e forma um país todo pós, pós, pós. Ou seja, decreta-se que não existe mais machismo, nem racismo, nem homofobia, nem xenofobia, nem nada. Acaba com isso por decreto. E o José Nildo é um garoto de 13 anos que estuda no Sion. Ele é o único negro da classe dele. E um dia ele desaparece e deixa um bilhete que pode ser lido tanto como se ele tivesse fugido de casa, como se ele tivesse sido sequestrado, como se ele tivesse sido suicidado. E aí começam... É um policial de ficção científica. Então começam três linhas de investigação para saber realmente o que aconteceu. Os amigos acham que ele fugiu, os amigos acham que ele se suicidou, os pais acham que ele foi sequestrado, e a polícia acha que ele fugiu de casa. Então tem essas três linhas de investigação que vão tentar descobrir o que aconteceu com ele e quem é ele. E é um trabalho, uma ideia que me surgiu através do trabalho de uma antropóloga norte-americana chamada Joy DeGrye, que cunhou o termo o estresse pós-traumático da escravidão. Que é o seguinte, o quanto isso ainda afeta os povos negros da diáspora. Inclusive, ela começou a partir da questão da memória, mas viu que isso é muito mais profundo ainda que está no corpo, é uma memória que está no corpo. Então o que ela fez? Ela pegou grupos étnicos, um grupo de afro-americanos, fez o exame de DNA neles e descobriu a qual grupo étnico africano eles pertenciam. E fez os mesmos exames nesse grupo que está em África, ou seja, grupo que não teve os seus ascendentes fazendo a travessia. E ela comprovou que há modificações sutis no DNA dessas duas pessoas que pertencem a esse mesmo grupo. E essas pequenas mudanças de DNA, o que elas podem causar? Aumento de pressão, aumento de pressão alta, mais anemia falciforme, propensão ao alcoolismo. Ou seja, o estresse pós-traumático da escravidão desde a travessia vem provocando mudanças nos corpos negros, que até hoje ainda são tensionados pela questão do racismo contínuo na sociedade. Então, eu parto daí, porque, na verdade, o que eu trabalho é com esse novo governo, não existe um governo central, existe um chip que foi implantado na cabeça de cada cidadão, e é esse chip que controla a sociedade. E cada memória nova que esse chip recebe apaga uma memória antiga. A ideia é que, em duas ou três gerações, ninguém se lembre mais que São Paulo pertenceu a um país que teve escravidão, que foi racista, que é racista, que é homofóbico, que é blá blá blá. Embora tudo isso ainda esteja presente nessa sociedade, ela só nega que ele existe, como a gente sempre negou durante muito tempo. Só que esse sistema foi programado por brancos, que não levam em conta essa mínima modificaçãozinha do DNA dos negros, porque eles não consideram o racismo como um fator preponderante. Então, o bug de alguns chips, de alguns negros, começa a dar bug. E é daí que eu parto a história. Praticamente uma distopia. Bom, vamos às perguntas da plateia. Gostaria de saber quando, depois de escrever 18 versões, você finalmente descobriu que a décima nona era a versão final. Porque eu não conseguia mudar mais nada. Eu lembro assim, o que eu fazia era eu imprimia, lia, virava a página do lado e reescrevia sem olhar. Aí comparava as duas versões. Qual está melhor? Se eu ainda estava melhorando o texto, eu continuava em versões novas, trabalhando outras versões. Mas aí, quando chegou na décima nona, eu vi que as coisinhas que estavam mudando não estavam fazendo mais diferença no texto. Ou seja, eu tinha chegado no meu limite de fazer o que naquele momento eu conseguia fazer. aí eu achei que estava pronto. Quer que eu leia isso aqui? Aqui a pergunta é saber se a história do manuscrito encontrado na igreja é verdade. É uma relação contra o livro, não é isso? Com o romance. É um jogo metaficcional? Então, vamos contextualizar, porque isso é para algum leitor curioso na plateia. O início do romance tem uma nota que conta que a Ana, na verdade, encontrou um manuscrito numa igreja na Bahia e que, na verdade, só estava fazendo esse livro chegar até nós. Eu recomendo vocês lerem com essa dúvida até o final. Conto? Tudo no prólogo é verdade, menos o manuscrito. Ele não existe. E é legal, porque esse é um recurso... A gente falou do século XIX, século XVIII, é um recurso muito frequente no romance, no conto, no XVIII e XIX. Então, isso é legal. É engraçado, porque eu escrevi esse prólogo... O prólogo foi a primeira coisa que eu realmente escrevi. O livro foi escrito na ordem. E foi uma das coisas que eu não mudei. Ele não entrava nessas novas versões. E depois, quando eu fui mandar para a editora, eu só dei uma lida e mandei. Eu falei, ninguém vai cair nisso. Não vai, não sei, acho que não rola. Aí a editora me ligou, que leu, e falou, olha, o que você fez com o manuscrito? Eu falei, ah! Funcionou. Funcionou. Eu falei, Luciana, eu estava tentando tirar isso. Ela, não, não tira, não. Eu falei, deixa aí, deixa aí. Eu falei, então, vamos. Mas, assim, é muito louco, porque eu lembro das primeiras... Porque, assim, muitos jornalistas, quando vão te entrevistar, eles não leem o livro. No máximo, ele lê um release e pula... Então, eu sabia claramente quem é que tinha lido ou quem não tinha. Quem não tinha lido, tinha ficado só com o prólogo, a única coisa que ele tinha para me perguntar era sobre o manuscrito. Eu lembro de uma entrevista numa rádio, logo depois que o livro foi lançado, ela realmente tinha preparado a matéria em cima do manuscrito. Ela não sabia mais nada sobre o livro. Aí eu era muito doido. Eu ficava meio constrangida. Muitas vezes eu pensei em tirar, tirar. Eu falei, não, é parte. Alguém ficou com raiva, assim, ah, você me enganou, eu achava que era fake news. Tem muita coisa assim. Essa jornalista, por exemplo, não sei. Tem muito, assim, historiador que fica com muita raiva de mim, porque eles querem. Uma vez uma me escreveu super brava, sei lá. Tem cinco anos que você lançou o seu livro e ainda não disponibilizou os manuscritos. Você tem que... Ai, gente. Então, assim, tudo lá é verdade, do prólogo menos o manuscrito. Vamos lá, última pergunta. Para você, qual o papel e a importância da literatura brasileira contemporânea diante do nosso cenário político atual? Em especial, a literatura que tematiza questões como raça, classe e gênero. Eu acho que isso aí está sendo produzido nas periferias do Brasil. Tem um movimento, assim, muito interessante, não sei se todo mundo acompanha, se não acompanha, deveria, do Saraus Poéticos. Eu acho que dali está saindo uma juventude e um frescor, gente nova com temas novos e com muita garra, que é realmente uma das coisas que tem me chamado a atenção e que eu tenho gostado de acompanhar hoje em dia. São esses slummers, são os poetas de sarau. Eu acho que a gente tem que tirar essa ideia que a gente sempre teve de literatura, tendo que ser algo escrito, impresso, e, sobretudo, com essa aura de elitismo que ela tem. Nós temos no Brasil um mercado editorial extremamente elitista, que durante muito tempo, eu acho que agora está começando a mudar, porque ele percebeu que há aí uma nova classe de leitores que estão exigindo que eles publiquem outras coisas e que essas coisas têm mercado e têm dinheiro. Eu adoro dizer, faço muita questão de dizer que Defeito de Cor está indo para a 21ª edição. É um livro caro, um livro grosso. E eu acho que não existem muitos escritores contemporâneos brasileiros produzindo hoje que possam dizer isso. Então, para mim, é motivo de honra, de felicidade, dizer que existe, sim, um mercado para uma literatura cuja temática, durante muito tempo, foi ignorada pelas grandes editoras brasileiras que só publicavam. e isso não sou eu que estou dizendo simplesmente, mas pesquisadores, como, por exemplo, a professora Regina Del Castanho da Universidade de Brasília, que tem um trabalho maravilhoso sobre o romance contemporâneo brasileiro. Então, nessa pesquisa dela, ela analisou, durante dez anos, todos os romances publicados em oito, acho que oito, grandes editoras brasileiras. e, assim, os números são alarmantes. Quem publica nessas grandes editoras, se eu não me engano, 75% são homens brancos, héteros, de São Paulo e Rio de Janeiro, que estão falando sobre o próprio imbigo. Então, estava uma literatura extremamente chata, você lia um, parecia que você estava lendo todo mundo. Era um saco você dizer que isso é literatura. E eram eles, eram esse grupinho que frequentavam os festivais literários, os saraus. Você ia lá, estava aquele monte de homem branco falando de livro, todos iguais. E eu acho que, então, isso está começando a mudar com a entrada dessas novas vozes, de uma literatura interessante que está vindo do Nordeste, que está vindo do Sul, que está vindo dessas periferias, que está vindo desses jovens negros, que está vindo, sobretudo, de uma literatura produzida por mulheres negras, que durante muito tempo ficaram no ostracismo, tendo que produzir, vender seus próprios livros, como o caso da Conceição Evaristo, que só despontou, eu acho que, sei lá, quatro ou cinco anos atrás, e isso vindo de Paris para cá. Ela não teve reconhecimento aqui, ela precisou ir lá fora, ser reconhecida lá fora, para que depois o mercado brasileiro a aceitasse como a escritora que ela é. Então, eu acho que isso está mudando, e está mudando não porque o mercado editorial mainstream é bonzinho, é porque ele percebeu que há um mercado de leitores que não se identificam mais com essa literatura produzida por homens brancos héteros do Sudeste, e que querem, do mínimo, ler um livro onde eles sintam alguma conexão emocional com a pessoa que está escrita ou com as histórias que estão escritas ali. Então, eu acho que o que é mais novo, o que é mais interessante que está vindo são as slummers e o pessoal desses saraus que estão indo. Tem muita coisa que não tem qualidade, mas, assim, cara, dizendo desses 75% aí, eu acho que em termos de qualidade também são bem questionáveis. Então, eu acho que temos que começar a pensar nisso, de olhar e de prestigiar e de criticar, não no sentido de querer derrubar, de criticar no sentido de tem algo interessante que está vindo ali, vamos ver o que eu posso dizer, o que eu posso ajudar para que isso cresça mais, porque é potência e é necessária. Então, eu acho que, se eu tiver que apostar hoje em dia, eu diria que são essas meninas que estão vindo aí, principalmente mulheres, são mulheres aí na faixa dos seus 20, no máximo 25, que estão muito decididas e que estão muito potentes e que estão vendo a arte como um instrumento de modificação e de interferência e de análise de uma sociedade que está doente. E elas sabem detectar essa doença, saber onde é que essa doença está, com muito mais propriedade do que muito acadêmico, quatrocentão dessas universidades, da USP, por exemplo. Ana, muito obrigada. Antes de a gente encerrar, eu tenho dois recados. Um, que vocês, depois dessa fala maravilhosa, estão muito afim de ler um defeito de cor. Então, vocês vão poder não só comprar o livro, como pegar o autógrafo da Ana no térreo, ao final do nosso encontro aqui. E também quero avisar que nos dias 13 e 14, quinta e sexta, nós teremos uma programação muito especial aqui na Biblioteca Mário de Andrade, que é o Bandeira de São João. Vai ser uma aula espetáculo com o escritor Ronaldo Correia de Brito e três músicos vindos de Pernambuco. Nos dois dias, o evento começa às 19 horas. Sigam a Biblioteca Mário de Andrade para saberem mais detalhes da programação, mas, assim, não percam, porque uma aula espetáculo com o Ronaldo Correia de Brito, gente, é finíssimo. Então, recomendo demais. Agora, vou agradecer mais uma vez, Cristiano, incrível. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada.